Dima, você disse que a nova praga ia ser terrível, mas terrível como? O que vai acontecer? É a pouco quem quer saber, não é? Eu quero saber. Aliás, quem é que não quer? Estava esperando Moisés contar o faraó, mas acho que a essa altura o rei já deve estar à parte de tudo. Aliás, é bom mesmo que a pouco saiba, que todo o Egito saiba. Então diz. Não se preocupe, eu mesmo vou lá contar pra ele. O que? Está parado por quê? Tem uma coisa que você e todos aqui precisam saber. O que é? Amanhã, se o faraó não ceder, Deus enviará uma nova praga. Uma intensa chuva de pedras e fogo, como nunca se viu no Egito. Quem estiver desabrigado morrerá. Todos devem se proteger. A si próprios e aos animais. Era isso. Proteja a sua família. Hoje é hoje. Amanhã é amanhã. Volta ao trabalho. Chuva de pedra e fogo, pai. Pelos deuses. Não está adiantando muito apelar pra eles, meu filho. Amanhã saí cedo da cidade com o Moisés. Vão pra onde? Ao monte. Onde é possível visitar toda a pirra em Sesto. É de lá que vão invocar a praga? Lembrem-se do que eu disse. Ninguém deve sair da vila. Só estarão seguros aqui. Entenderam? Vovô. Eu sou louco, ele disse. Ele disse vovô. Olha, o vovô coruja. Já sim. Eu tenho muito orgulho desse netinho que já me chama de vovô. Não é, Vinés? Vê se quer um garoto inteligente. Se eu soubesse que seria tão fácil deixar o senhor assim com essa cara de bobo. Eu falaria vovô o tempo todo. Liga não, liga não, liga não, pai. Ele tá com inveja que finais ainda não falou titi. Você me faria tão feliz se me desse um neto, né, Dab? Mas todos vocês. Por favor. Meu amor. Bobozinho. Bobozinho. Eu concordo com o Arão. Que impressão minha ou estamos sendo pressionados? Não, não é impressão, meu filho. Talvez eu esteja pressionando pouco, já que ainda não vi nenhum resultado prático. Olha, se eu fosse vocês, começava a procurar logo uma pretendente aqui na rima. Fique tranquilo, pai. Nós pretendemos povoar rapidamente a terra prometida, mas assim que chegarmos lá... Mire-se no exemplo de Eleazar, meus filhos. Arrume uma boa esposa, comece uma família, gerem descendentes. E aí vocês me verão sempre com essa cara de bobo. Não é, Vinés? E aí, irmãozinho. E dá uns conselhos aí. Eu daria. Se adiantasse alguma coisa, eu daria. Esses meninos não levam nada a sério. Mas vão levar. Quando chegar o momento, eles vão levar. Pro bem deles. Lá, 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 Legenda Adriana Zanotto